Já está disponível no módulo 28 a nossa aula de rebalhem, então você que adquiriu o curso já vai assistir essa aula e você que ainda não adquiriu aproveite essa oportunidade. Está aqui o nosso curso, satisfação 5 estrelas, conseguimos 5 estrelas na Hotmart, porque isso não é tão fácil de conseguir, o nosso curso recebeu 5 estrelas, então você vê a qualidade do produto. Temos um curso online dedicado a você que está iniciando.